Senta devagar Senta devagar Vai flexiona Vai flexiona Vai flexiona Vai flexiona Para cá choro Para o meu Jai Badra Passeiro que acabou Vamos juntos em dia Sei que você quer Sei que você quer Senta agora Olha que venha senta Venha senta Venha senta Agora senta devagar Senta devagar Vai flexiona 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 Brasil Barcelona para as igrejas em mim